Olá, meu povo! Não, eu de novo aqui pra falar sobre o Erle Knight, certo? Aqui é um grande profissional, né? Um grande profissional de celular. Tá bom, gente? Se você tiver seu celular e que tá com tudo quebrado, tudinho, 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 pode chamar o Erle, certo? Se ajunta ele, como é o nome do menino? Almi. Ele, Almi, que Almi conserta, né? Os caras entendem mesmo, os caras, mano, eu vou entender, certo? Esse meu tava preto e branco, ele botou aí pra, né? Deu uma geral aí e o celular voltou ao normal. Então, meu povo, se você puder chamar o Erle Knight, que o pai dele não quer que chame ele o Erle Knight, né? Isso aqui é o Erle Knight, né? O Erle Knight é aquele cara que bate forte, né? Aquele negócio que bate forte, né? Então é isso aqui, isso aqui bate forte, entendeu, gente? Não brinca com ele não, que o cara bate forte, hein? Mais precisado do serviço de o Erle, chame ele na casa dele, que ele vai na hora. Serviço domiciliar, entendeu? Pode chamar, gente. Agora, o Erle, tem alguma coisa pra dizer pra todas as meninas por aí? Eu não. Nadinha, pras gatinhas, tem muitas gatinhas aí, né? Se quiser pode ir lá em casa. Só isso? Só, só. Não, tá certo. Tá vendo, né, moçada? O cara aí, além de profissional, é conquistador. Não é esse no cara conquistador? É isso aí? Meu pai do céu. Um grande profissional. Conserta celular e é de cascador de coco. Tem mais essa, não? Sobe em pé de coco. Meu pai, pensa no carro subindo em pé de coco, é isso aí, ligeirinho, ligeirinho. Eu vou deixar vocês com essa noite, com muita paz, muita felicidade, que Deus conto e abençoe a cada um de vocês. E que vocês tenham um excelente domingo. Tá bom, minha gente? O Wesley vai dar um legal para os povos aí, Wesley. Um legal aí de Wesley para todo o povo de Paraty, da Vila Invadida, da Rua Frodo e Lins. Entendeu, gente? Dá um legal para o Wesley aí. Tchau e que Deus abençoe a cada um de vocês.